Oi, oi, meu nome é Elis. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, Vida Real na Griga, no Amor, eu tenho... A idade não importa. Eu moro aqui na Irlanda, exatamente três anos. E seja muito bem-vindo. Fique aqui com a gente. Esse canal é bem pequenininho ainda, né? Tem muito pra evoluir, tem muito pra aprender, né? Tenho muito pra fazer, tenho muito pra mostrar e quero que muitos vejam. E esse vídeo talvez seja pra você que esteja na mesma situação que eu. Talvez você more aqui na Europa ou qualquer lugar desse mundo. Talvez você more no Brasil e tenha vontade de morar, né? Pro lado de cá. Então, é isso. Bora pro vídeo. O que eu estou fazendo? O que eu estou pretendendo fazer? Uma besteira. Não, mas não é besteira não. Tudo que a gente pode fazer pra melhorar a nossa autoestima, melhorar a nossa cabeça, né? Melhorar aquilo que a gente olha por fora, né? Ali no espelho e por dentro. E hoje eu estou querendo... Olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem uma moça aqui, ó. Adoro assistir os vídeos dela. Que ela me dá... Sabe, eu assisto os vídeos dela. Nós temos a mesma idade, mas ela parece que tem, assim, a mente de uma menina de uns 16 anos. Ela se veste como uma menina de 16 anos. Ela... Ela fala coisas como uma menina dessa idade, 16, 18, 20 anos. Mas nem sei se é da atualidade, porque eu não tenho contato com meninas dessa idade mais. Né? Enquanto eu estava no Brasil, eu tinha contato com essas pessoas. Então, como eu estava falando... E ela... E eu sempre, quando vejo os vídeos dela, eu falo assim... Nossa! Por que que ela usa tanto de duas cores? Ela está com uma blusa preta. Por que que ela não põe um sutiã preto? Por que ela não põe alguma coisa, um topzinho preto? Se ela está... Sabe aquela coisa assim? E eu percebi que eu faço exatamente. Não agir como uma menina de 16 anos, mas agir dessa forma, sabe? E nós temos a mesma situação. Menopausa, né? O corpo aqui, ó. Tudo explodindo. Olha o tamanho desses braços. Olha o tamanho desse... Menino do céu! Olha o tamanho de tudo isso aqui. Está tudo assim, ó. Está tudo em erupção. E de pensar que tudo isso daqui saiu dessa... Aqui, ó. Dessa menina aqui, ó. Você acredita, gente? O tempo passa, né? E eu não sei se tem mais volta, não, gente. Eu, sinceramente, não sei se tem volta. Eu não sei se é melhor eu aceitar, tá? E buscar coisas que fiquem bem para o corpo que eu tenho hoje. Porque, né? Eu não sei se um dia eu vou ter o corpo esse aqui. eu acho pouco provável, né? Então, eu tenho que parar de olhar para trás. Tenho que parar de olhar. Embora eu olhar para os outros que eu disse, não, porque é meu filho. Não. Eu não me espelho em ninguém. Eu me espelho em mim mesmo, né? A pessoa tem corpão, corpinho. Sem corpo. Não importa. Né? Eu não quero... Eu não gosto de sofrer. Acho que ninguém gosta, né? Mas a academia, para mim, não é sofrer. A academia não é sofrer. O que é sofrer, para mim, é você ficar tentando fazer coisas que você realmente... Claro, que passa do limite da realidade. Então, isso eu não quero mais para mim. Eu, sinceramente, não quero mais para mim. Tá? Se eu realmente ver... Eu sei que existem pessoas que têm, sim, corpos maravilhosos aos 50, aos 60. Mas elas têm como investir. No momento, eu não estou investindo financeiramente. Não sei. Pouquíssimo. Só para eu ter ali uma saúde mental, né? Só para poder alimentar o meu ego, né? De comprar um produtinho de beleza. Que é de 15, 20 euros no máximo. Tem gente não, meu filho. Tem gente que tem um apartamento, o valor de um apartamento na cara. Só na cara tem o valor de um apartamento. Eu não estou tendo um valor nem do IPTU. Não, IPTU? Eu estou sendo generosa comigo mesma. Eu não tenho nem o... Não tenho nada. Pronto. Tenho o Botox, não tenho nada aqui. Vontade, tenho? Tenho. Mas, quero. Não sei. Estou em dúvida. Eu estou retirando aqui porque eu vou pintar o meu cabelo. porque aqui na câmera ele parece que está mais escuro. Mas, ele não está tão escuro assim. Ele está um castanho, mas... Não vai dar para ver por incrível que pareça. Então, eu estou gostando dessa versão aí do cabelo bem escuro. Então, eu vou pintar. Não vou pintar tudo. Vou deixar embaixo meio... do jeito que está. Mas, eu quero só escurecer essa... fazer esse contorno aqui para ver se vai dar bom. Se der bom, deu. Se não der bom, não posso fazer nada. Ou talvez eu possa. Então, o que acontece? Essa moça ela mora na... Ela mora na Coreia. E acho que pelo tempo que ela vive lá, o que acontece? Ela perdeu um pouco aquela coisa. E sem contar também que ela... Ai, meu Deus. Que ela teve os meninos dela, os filhos dela, ela teve muito cedo. Então, ela teve que se responsabilizar muito cedo. E eu percebi que existe um padrão, sim. Que depois de uma certa idade, quando os filhos já começam a andar com as próprias pernas, a gente dá uma... uma regredida. Em vez de evoluir, a gente vai lá para trás. Lá para... Parece que a gente volta àquela época aonde começou a nossa gestação. No meu caso, isso não dá para acontecer porque eu tive o Linnick com 34 anos. Então, porra, hoje eu estou com 43. Não tem muito o que regredir. Porque naquela época eu também não fazia... Aliás, naquela época eu fazia o que eu faço hoje. Talvez o que mudou é o que eu fumava. E eu não quero voltar à época de fumar, né? Claro, é óbvio que não. Então, era só isso. Mas eu acredito que a grande maioria volta, sim, por algum motivo, sem querer, sem que haja uma combinação, sem que haja... Como é que eu vou falar essa palavra? Sem que haja um planejamento. O filho saiu de dentro da barriga, pronto, agora eu vou voltar a ser... Não, não é. É algo que vai acontecendo gradativamente. E eu acho que com ela aconteceu isso. Então, ela perdeu a mão em vários fatores, né? Ela perdeu a mão por não estar no país dela, né? Então, é diferente você viver o seu país vivendo nele, né? Como, por exemplo, eu moro aqui há três anos só. Com certeza, nesses três anos, já inventaram alguma gíria, alguma coisa, alguma forma de se falar que eu não... Não sei. Então, eu vou continuar falando, ah, isso é topíssimo. Sendo que deve estar sendo breguíssima falar isso. E é exatamente o que acontece com ela. E eu falo também dela não ter outras pessoas com o corpo como o dela, com a cabeça como o dela. Ela mora em um outro país, com outros corpos, outras formas de viver, outra cultura. E não tem como uma... Você é de um país se vestir igual e tudo fica... Não fica a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. É algo assim, sabe? É estranho. É igual eu. Aqui, por exemplo, tem uma... Uma modinha. Que eu não sei se é moda ou o que é aquilo. De andar com... Com o short de educação física. Sabe aquele shortinho aí nosso no Brasil que é azul marinho das meninas fazer educação física nas escolas? Aqui tem a mesma coisa, só que... Aí aqui do lado tem uma lista, alguns é laranja, outros é verde, outros é branco. Só que ela... O que elas fazem? Elas enrolam, 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 enrolam aqui pra ficar com... Três dedos do bumbum pra fora. Agora imagina eu. Eu achava que era só de adolescente, mas aí depois eu fui observando, não, mulheres da minha idade fazem a mesma coisa. E aí eu fui observando e eu fui analisando, eu falei, ah, eu quero um short desse. Ah, fica tão bonito, mas não ia botar o popô de fora, mas o shortinho, olha isso, um short de educação física escolar e eu pensando comigo. E aí eu analisei, eu falei, cara, eu vou ficar horrorosa, eu vou ficar horrorosa, eu vou ficar parecendo uma ferrapada. Eu com um metro e oitenta e três de altura, com uma blusinha e um short azul marinho escolar com um lixo aqui na lateral. e ia ficar bonito? Ah, eu duvido, eu duvido, seria ótimo para lavar o carro, fazer uma faxina em casa, mas sair na rua, não. Não para mim. Se você faz, tudo bem, está lindo para você, mas para mim, não dá. Não mesmo. Negarete. Então, tem coisas que não servem para a gente. Tem momentos da vida que não adianta a gente vai ouvir um conselho, mas aqueles conselhos não vão servir para a gente. Vem, reparou? Aí eu aprendi que o que a gente passa hoje na nossa vida vai servir de consolo, de ajuda para alguém lá na frente. Muita gente fala isso para mim. Eu já falo o seguinte, não vai servir não. Sabe por que não vai servir? Vou te falar o porquê. porque você é você e a pessoa é a pessoa. Ela pode até usar a sua experiência para tentar melhorar a experiência dela. Mas você é você, ela é ela. o que cabe em você vai sobrar ou faltar em uma outra pessoa. Você é você. A outra pessoa é a outra pessoa. ou não vai servir? Você é você? Você é você?